Que não quer fazer o melhor possível, mas quer fazer o possível melhor, ou seja, o melhor que pode ser feito. E isso, claro, tem um nome. Capricho e excelência. Capricho e excelência. Você e eu afastamos a mediocridade quando nós somos capazes de procurar a excelência. E aqui vou contar uma coisa que você já sabia. Excelência não é o lugar onde você chega. Excelência não é o lugar onde você chega. Excelência é um horizonte. Você se aproxima, ele se afasta. Você se aproxima, ele se afasta. Você se aproxima, ele se afasta. A intenção, eu entendi, do meu sonho, tal como a do horizonte, não é que eu o alcance, mas que eu não pare de caminhar em direção a ele.